Fala bebedores do suco de cevada, bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente para tentar demonstrar para vocês algumas coisas interessantes quando a gente está trabalhando com pressão. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, se você sabe o que você está fazendo, está trabalhando com segurança, trabalhar com pressão não é uma coisa extremamente perigosa. Desde que você atue dentro dos padrões de segurança. Segundo, você não precisa trabalhar com pressões tão altas para carboidratar sua cerveja ou para serviço. Um quilo e meio de pressão, por exemplo, para você fazer uma carboidratação lenta é mais do que suficiente. Terceiro, a gente está usando os pet keg da Topkeg porque eles são mais fáceis de causar o efeito que a gente queria. Se a gente fosse fazer isso no inox, seria mais complicado, a gente teria que tomar uma arma de fogo e não era a nossa intenção. Então a gente fez um rompimento com uma espingarda de pressão, dessas de chumbim, por isso que a gente usou o Topkeg. Esse barril, ele é testado lá na Topkeg com muita qualidade. O controle de qualidade de segurança deles é muito bom. O rompimento desse barril é para cima de 11 bar, mais ou menos. A gente usou 3 bar, então a gente estava muito abaixo do limite. Só que a gente forçou a explosão. Então a gente deu um tiro com a espingarda de chumbo, foi o suficiente para causar um rompimento. Então a gente vai acompanhar o vídeo agora e eu quero falar algumas coisas para vocês. Acompanhe! Isso aí gente, no primeiro take a gente fez a explosão aqui na minha casa. Então eu peguei primeiro uma garrafa PET dessa, coloquei menos de um tiro de pressão, dei um tiro com a espingarda de pressão, ela só vazou. Depois eu coloquei 3 quilos de pressão e a gente fez a segunda explosão. Olha as imagens aí. O resultado foi isso aqui. A gente arrancou o fundo dela. O tiro que nós acertamos foi bem na parte inferior, então ele causou um estresse aqui, o fundo arrancou e a garrafa não voou tão longe. Daí a gente foi para o barril da PET com 3 quilos de pressão. A gente esperava que ele fosse romper, mas não que o rompimento fosse tão grande assim. Acompanhe as imagens aí. Acabou rompendo a nossa cerca elétrica, estragou, mas foi tudo bem, porque a parede onde ele estava colocado, onde eu coloquei, ele é bem alta, então não ofereceu risco para ninguém. Só que eu quis subir a aposta, quis ver como que isso poderia acontecer com 3 quilos e meio de pressão. Então eu fui num campo de futebol que tem aqui perto da minha casa e aí eu explodi outro de 20 e um de 30 litros e, meu Deus, o negócio lá é muito alto. Acompanhe as imagens aí. Acompanhe as imagens aí. Acompanhe as imagens aí. Acompanhe as imagens aí. É isso aí galera, então assim, eu estou com o resultado aqui das explosões que a gente fez, todos com um espingarda de pressão Foi uma ideia mais de entretenimento, isso aqui não é um teste, porque o teste de qualidade de segurança é feito lá na fábrica da Topcac, então tem todos os laudos Se você é cliente da Topcac e quer ver esses laudos, eles podem mandar para vocês, a ruptura desses barris acontece por volta de 11 bar A da válvula acontece por volta de 8 bar, salvo o melhor juízo, então assim, eles são extremamente seguros para a utilização Mas a gente não precisa usar tanta pressão assim, embora ele aguente, a gente pode trabalhar com pressão de 1 kg, 1,5 kg Que é uma pressão suficiente para a gente trabalhar com cerveja e o risco é muito baixo Então vale a pena a gente trabalhar com pressões mais baixas, e eu estou dizendo isso porque a gente tem tido umas discussões lá na classe cervejeira Da galera usando 3, 4 bar, por exemplo, para carbonata da cerveja e isso não é necessário Então o vídeo foi de entretenimento, agradeço ao Rodrigo Lemansky lá da Topcac, ele comprou a nossa ideia e mandou os barris Rodrigão, muito obrigado mesmo E o mais interessante, a gente vai sortear alguns barris desse daqui, o Rodrigo me mandou umas unidades a mais E a gente vai fazer um sorteio lá no Instagram, então vai lá no Instagram, já se inscreve no canal do Dr. Cerveja Arroba DR.cerveja, já se inscreve no Instagram da Topcac, eu vou deixar ele aqui embaixo, mas é arroba Topcac oficial, salvo o melhor juízo Se inscreve lá, eu vou mandar as instruções lá daqui uns dias, então a galera vai seguir a gente, vai compartilhar etc, mas a gente vai fazer o sorteio desses barris A galera que receber esses barris vai ter que pagar só o frete, então o barril vai totalmente grátis, só o frete, por conta dos ganhadores E a gente vai colocar as regras lá daqui uns dias, então segue lá no Instagram, arroba DR.cerveja, o da Topcac também que está aqui embaixo E vocês poderão participar do sorteio para ganhar dois barris desse daqui de 30 litros, serão dois sorteios Cada ganhador vai levar um barril para casa da Topcac, Topcac, muito obrigado mais uma vez Valeu galera, obrigado por terem nos acompanhado até aqui, vídeo total de entretenimento Sigam as instruções de segurança do fabricante dos barris que vocês usam, para que vocês nunca tenham problemas ainda Grande abraço, a gente se vê, tchau, tchau